É rapaziada, pesqueiro Recanto Favre ó, segundo pior curso saindo lá em cima lá rapaziada Sabadão aí ó, dia 15 de abril 2023, ó as patinga aí ó, saindo aí rapaziada Saindo um patinga errado aí hoje no tanque aí ó Vamos lá gravar o vídeo dos caras lá Santana, aí rapaziada, pesqueiro Recanto Favre de lá eu vi rapaziada Na varinha de mão ou munilete? Muniletinha rapaziada ó Mais um pior curso saindo aí ó, o terceiro pior curso saindo hoje aí, sabadão dia 15 de abril E daqui a pouquinho soltura de Tilapossau e tá bonita esse lapem rapaziada Olha o cara do feioso aí ó Leva lá o menino e coloca Quem que pegou o outro pior curso aqui? Aí ó, de onde você é meu patrão? Pedreira Pedreira, como que é o nome? Marcos Marcos, cadê o bichão? Olha o bichão Tá aqui? Sim Se eu quiser levar lá no freezer lá patrão Vamos atrapalhar aí ó Ó, leva lá no freezer lá Ó, mais um aí saindo aí rapaziada ó Eita, leva lá, ele marca seu nome lá já Beleza? Opa Show de bola, sabadão aí ó Vaga pra pescar só de tarde aí rapaziada, beleza?